Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Costa Tijuca, nossa seriezinha vanila de Cities Skylines. Se você gosta dela, peço por favorzinho que deixe seu like aqui no comecinho do vídeo, se você ainda não é inscrito. Por favor, considera se inscrever também, beleza? Se você quiser e puder, tem o Pix do canal, que sempre aparece no QR Code e na descrição. Bem, eu dei uma entrevista exclusiva lá no canal do Maracujá Azul. Eu já falei dele aqui na época da série de Itapiranga e se você ainda não o conhece, eu peço que você também dê uma chance lá para ele, porque o canal dele é muito bom, ele faz cidades bem caprichadinhas, bem planejadinhas e, enfim, ele veio me pedir uma entrevista, né? Ele veio pedir que eu fizesse uma participação no vídeo dele, onde ele fala de Cities 2 e aí ele pensou, putz, eu poderia chamar alguém que jogou o Cities 2, né? E então ele me mandou uma mensagem e falou, Barbosa, você pode responder umas perguntinhas no meu vídeo? Aí eu gentilmente fui lá e respondi as perguntinhas lá no vídeo dele e também disse lá no vídeo dele quando vai sair o próximo vídeo de Cities Skylines 2 aqui do canal, tá certo? Então dá uma passadinha lá e confere que ficou muito legal. Bom, estamos aqui num panorama geral de Costa Tijuca e nosso novo distrito industrial já está começando a funcionar, né? Alguns prédios começam a crescer e para você ver, mesmo com tudo isso aqui de zoneamento, né? Ainda assim não foi suficiente para zerar essa demanda por indústria e escritório e eu acredito que quando tudo isso aqui tiver finalmente crescido, a nossa demanda de indústria vai voltar a subir como estava acontecendo antes porque o pessoal falou que na época que eu iniciei aqui o save de Costa Tijuca estava tendo um bug relacionado à demanda da indústria, né? A demanda industrial estava bugada mesmo e eles já corrigiram, mas os saves que foram iniciados naquela época do bug vão continuar com o bug até o final. Então Costa Tijuca está fadada a ter demanda infinita por indústria, por isso eu vou dar uma brecada nas indústrias padrões, tá? Eu vou fazer só as DLC, as indústrias da DLC agora e se não agir essa cidade vai se transformar em uma cidade 100% industrial. Mas muita gente comentou para eu ver aqui no painel de orçamento e... De orçamento não, de impostos e aumentar um pouco aqui o imposto industrial. Bom, eu acho que eu vou rebalancear aqui todos os impostos. Eu acho que eu vou fazer uma pirâmide, tá? Mais baixo aqui pode ser da zona residencial de baixa densidade, né? Eu acho que ele pode pagar um imposto de 9%, tá bom? Da de alta densidade eu vou cobrar 10%. Do comércio, acho que eu vou cobrar 10% também. Comércio de alta densidade, acho que aqui já dá para ser um 11%. E da indústria, deixa eu ver, pode ser 11% também, tá? E o do escritório eu acho que vai ser o maior imposto. Porque a gente tem muito escritório aqui, então eu vou deixar 12%, tá? Eu não quero também fazer uma cidade só de escritório, porque além de ter bastante indústria tem muito escritório. Então também dei uma aumentada para ver se desincentiva aqui essa demanda. Muita gente comentou para fazer isso, então está feito. Bom, e vamos aproveitar que as outras demandas estão crescendo, e esse é raro nessa cidade. E algo que eu quero fazer é preencher os espaços vazios que a gente tem aqui nesse meio, por exemplo. Aqui tem um espaço vazio, aqui tem um espaço vazio, né? Aqui tem um espaço vazio, acho que dá até para estender esses bairros aqui, mas para cá, para deixar uma cidade mais junta, mais compacta. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Nesse bairro aqui, feito a expansão, agora falta a gente expandir aqui também o terreno, né? O desenho da área do bairro. E também feito aqui o zoneamento. Agora vamos para essa outra parte de cá. Bom, essa aqui vai ser um luteamento mais estreito, então vamos fazer por parte. Acho que eu vou fazer primeiro essa parte de cá. Expansão aqui também feita. Falta agora o zoneamento. Então, finalmente, esse bairro aqui, que era só escritório, né? Não tem, na verdade, nenhuma, nenhuma, nenhuma residência. Vai ganhar algum moradorzinho aqui para chamar de seu. Aí, tanto que eu nem coloquei muito comércio, não. Coloquei mais residência, porque até que tem uns comérciozinhos para cá. E nessas avenidas aqui em volta também. Agora eu vou fazer essa parte de cá, ó. Deixei já uma ponta solta aqui dessa estrada. Estrada não, né? Rua de bairro, para conectar já com esse lado de cá. Inclusive, aqui a gente tem que levar em consideração que passa um trilho de trem, né? Então eu vou construir aqui mais afastado, né? Para passar esse trilho de trem por aqui. E aqui eu tenho que ter cuidado, né? Com que tipo de loteamento que eu vou colocar. Porque eu também não quero colocar umas casinhas de baixa densidade aqui pertinho do trilho de trem, né? Eu acho que o esquema vai ser colocar mais... Um comércio não, vai? Uns escritórios aqui na avenida. Um comércio aqui do outro lado. Porque o escritório, ele não faz barulho, né? E aí ele pode abafar um pouco aqui o barulho do trilho de trem. E plantar aqui, ó, nesse espaço, algumas árvores entre a passagem do trem, né? Que é uma passagem elevada. E o início das residências. Porque as árvores, elas abafam também a questão da poluição sonora. Pronto, acho que vai ser isso aqui, tá? Bom, penso também que se faz a necessidade de fazer uma travessia. Travessia não, né? Uma proteção dessa área residencial que a gente tem aqui para a parte industrial, né? Então eu vou colocar algumas árvores. Aqui é onde o terreno não está poluído, né? Porque quando a gente olha de cima, fica legal ver que tem uma vegetação aqui nas bordas do bairro. Só que ainda assim não é o suficiente. Eu acho que eu vou utilizar algumas pedras para preencher esses espaços vazios aqui. E usar essas pedras ainda como uma desculpa, né? De separação das duas áreas. Colocando algumas aqui. Olha só, fica uma travessia aqui bem melhor, né? Uma separação bem melhor. E aqui nesses outros espaços, eu acho que eu vou utilizar para colocar umas pedras grandes. E quando eu digo grande, tipo, é dessas aqui, ó. Dessa para maior, inclusive. Colocar ela bem aqui pertinho da interseção, né? Aqui do outro lado também. Quem disse que porque é área industrial não dá para ficar bonito? Dá para ficar bonito sim. Aí, ó. Bem melhor, né? Do que aquele vaziozão. Ó, aqui tem espaço também para a gente fazer isso. Tem um espaço de poluição, então vai ser bem-vindo demais aqui essas pedras. Para dar uma bafada, né? Dar uma disfarçada. Aí, ó. Aqui também está com umas árvores. Ou árvores, não. Pedras. E deixa eu ver. Acho que... É. Acho que vai ser isso. Acho que pode caber algumas aqui também. Então vou ir para a última colocação de rochas aqui em Costa Tijuca. E eu gosto de ir fazendo uma transição, né? Da onde está bem denso com rochas grandes até onde vai ficando mais espaçado com rochas menores. E aí, esse espaço verde que sobra aberto, a gente dá uma maquiada aqui. Uma ocupação de espaço com as árvores. Esse caminho aqui que termina aqui do nada, acho que eu vou aproveitar e vou trazer ele para cá. Aí. Pronto. Acho que aqui também dá para aproveitar e trazer um caminhozinho para cá. Na verdade, dá para trazer vários caminhos para cá, né? A gente tem pouquíssimas, né? Quase nenhuma conexão aqui com a parte industrial. Eu vou ir trazendo uns caminhos aqui, ó. Talvez até incentive alguma galera a ir a pé. E agora, por último, só aqui a gente consegue ver que está bem mais integrado, né? A parte da indústria com a cidade, né? Não está tão separadinho, parecendo duas coisas independentes. Então agora parece que realmente as indústrias fazem parte da cidade. E essa expansão aqui para o norte, colando na rodovia, também dá outro aspecto, né? Apesar de não ter crescido os edifícios. E eu vou fazer a última expansão aqui embaixo, tá? Acho que eu vou estender esses dois bairros que a gente tem aqui e deixar eles mais próximos aqui, mais pertinhos da via expressa, né? Que corta aqui a parte sul da cidade. Pronto, feita a expansão aqui e eu acho que eu vou colocar também só comércio, né? Para fazer a extensão do bairro, shopping a céu aberto. Então, só comércio aqui. E para aplicar esse estilo de construção, eu tenho que, obviamente, estender aqui o desenho do bairro também. Ou aqui poderia ser uma parte de residências. Acho que poderia ser. Não, é, eu vou tirar isso aqui. Vamos colocar também morador, gente morando aqui nesse bairro. Pronto, mais outro bairro que não tinha ninguém morando, agora vai ter. Que tanto que eu acho que se eu clicar aqui... Não, até tem população aqui 284. Mas esses 284, deixa eu ver, deve ser daqui, ó. Dessa avenida aqui, tá vendo? Que ela ainda está dentro do bairro e tem prédios residenciais. Então, é daqui. Mas esse aqui, que era só escritório, eu acho que realmente não tem ninguém morando. População zero. Mas agora vai ter, né? Que a gente expandiu aqui o bairro. Agora, por último, esse daqui, ó. Monte Miami. Vamos estender esse bairro aqui também. E vou seguir o mesmo estilo de loteamento aqui do restante dele. Que era um mistão aqui, né? De baixa com alta densidade. Então, vou fazer nos conformes aqui também. E é isso aí. Temos aqui as nossas expansões aqui dos espaços vagos desse miolo central, né? Vou dar play. Já tem, ó, construções se erguendo, né? Aqui em todos os bairros que a gente fez. Inclusive, esse aqui, eu esqueci de estendê-lo. E enquanto tudo cresce aqui, eu não sei se vai dar tempo de crescer tudo nesse episódio. Vai dar pra gente... Ó, parece que ganharam uma partida aqui dos times, né? Acadêmicos. Esse aqui, o primeiro foi cancelado, né? Depois perdemos e ganhamos, né? O estádio aqui de atletismo. Aqui, o time de basquete perdeu, perdeu e ganhou. Perdeu, né? Perdeu bastante. O estádio de futebol americano perdeu, ganhou, perdeu. Até agora, acho que nenhum ganhou mais do que perdeu, né? Vamos ver. O time de beisebol. Ah, o time de beisebol é o orgulho da cidade. Eles ganharam todas até agora. Então, o time de beisebol é o que tá melhor até agora. Mas o que eu ia dizendo? Vamos dar tempo aqui pra essa parte aqui crescer, né? Inclusive, acho que é uma das primeiras vezes que todas as demandas ficam bem baixinhas. Eu quero ver os serviços públicos, né? Se vai estar atendendo aqui essa região nova. Por exemplo, cobertura médica tem aqui, nessa parte, nessa extensão de cá, mas já não tem aqui em cima. Eu acho que eu vou colocar uma clínicazinha aqui, tá? Pra cobrir aqui essa parte norte que a gente estendeu. Não resta de boas. Bombeiros, né? Olha lá. Não tem cobertura de bombeiro aqui embaixo, né? Uma cobertura tão boa. Então, eu acho que eu vou colocar um serviço de bombeiro aqui. E lá em cima também não tem, ó. Tanto desse lado, vou colocar um bombeirinho aqui, quanto desse outro lado, ó. Também sem cobertura. Eu vou colocar também. E aqui também. Caramba! Bombeiro tá bem em falta, hein? Aqui na cidade. Só aqui eu já coloquei uns quatro. E polícia, bem. Aqui nesse cantinho ficou faltando cobertura também. Vou colocar uma delegacia. Aqui, acho que não precisa. Talvez aqui nessa avenida aqui. Mais uma polícia. E aqui com certeza vai precisar de uma delegaciazinha. Colocar pra cá. Pronto. Agora sim. Cobertura feita. Bom, vamos agora aproveitar que tem muita coisa aqui crescendo, inclusive. Acho que vamos precisar de mais áreas comerciais. Vou até tirar esse escritório daqui. Vou colocar mais comércio. Pra gente ver se consegue abastecer todas as demandas, né? Não adianta abastecer uma e deixar a outra. Eu vou planejar esse espaço de cá, tá? Fazer um mini plano de avenidas. Porque eu acho que a gente pode finalmente encerrar essa via expressa que corta a cidade por aqui, né? Trazendo ela, ó, numa conexão aqui. Então eu acho que eu vou pegar aqui e vou... Bem, vou estender o tamanho dessa rotatória. Pra ela suportar mais volume, né? Estender mais uma unidade aqui pra fora. Apagar esse meio aqui. E atualizar aqui, ó, a rotatória. Caramba, ficou uma rotatória bem grande. Será que tá maior que a outra que a gente tem aqui, ó? Ó, tá maior até do que essa, né? Acho que é uma das maiores rotatórias que tem aqui na cidade. Bom, aí eu vou fazer uma travessia subterrânea pra cá. Até aqui o outro lado. Porque vai ser aqui, exatamente nessa ponta de cá que eu tô fazendo agora, que vamos ter a conexão com a via expressa, né? Com essa via expressa de cá. Vou trazer essa avenida aqui, ó, e vou fazer também uma passagem por aqui. Só que dessa vez, né? Como a gente tem uma passagem subterrânea, vou fazer uma passagem elevada dessa vez, ó. Estendo uma unidade pra cá, uma unidade pra cá. Conecto direto. Apago essa curva. Apago essa curva. Seleciono estrada curvada. Seleciono aqui. Venho até o tracejado. Conecto. De novo aqui. Venho até o tracejado. E conecto. E a gente faz essa curva da maneira mais suave possível. E agora eu vou ver se faço o que, né? Os acessos à rotatória. Então eu acho que eu vou criar um acesso aqui. Vou criar uma saída aqui. Aqui que eu acho que vai ficar ruim, ó. Porque tá muito colado, né? Essa rotatória com essa interseção. Bom, vou fazer uma conexão simples aqui, tá? Bem em cima da interseção mesmo. Esse aqui não é o ideal. Esse aqui, na verdade, é pra civitar. Mas vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bom, na Via Expressa eu acho que eu vou trazer... Hum, deixa eu ver. Um retão. Não tão comprido. Acho que umas 4 unidades tá bom. Aqui. E aqui outro retão também não tão comprido. Acho que também umas 4 unidades tá perfeito. E depois fazer essa conexão direta pra cá, ó. Conexão aqui. Tanto um lado quanto o outro. E aqui eu acho que eu vou fazer a curva, né? Eu não conectei direto porque aqui as estradas são mais juntas. E aqui elas são mais separadas, né? E eu vou fazer com que elas se juntem à medida que vão se curvando. Assim, ó. Tá vendo? Aí fica melhorzinho. E aqui é a mesma coisa. Esqueminha de curva. Aí. Tá feito agora. Uma conexão aqui direta com a estrada principal, né? Que vai pra fora do mapa. E agora a gente tem uma ponta solta aqui. Na verdade, temos duas, né? Mas uma delas eu acho que dá pra gente aproveitar. Essa aqui, ó. Porque essa aqui é uma avenida, né? Ela é bem estreitinha. Não parece uma avenida, mas é uma avenida. E é uma avenida de bairro, né? Então eu vou aproveitar. Vou estender ela aqui. Ela já vem desde aqui de baixo, ó. Desde essa rotatória aqui. Na verdade, ela continua. Aqui ela é uma avenida de verdade, né? Ela vem até aqui embaixo. Ela sai daqui. Passa nessa rotatória. Vem aqui. Cruza essa avenida. E, enfim. Ela continua pra cá. Vocês podem ver que não é uma ruazinha qualquer, né? É uma rua bem comprida e que vai ter um alto teor de importância viária, né? Então vamos trazer ela aqui pra essa rotatória. Eu acho que nada mais é justo. Aí, ó. Aí fica essa conexão aqui, né? E essa última ponta solta que tá sobrando aqui, eu acho que eu vou fazer uma travessia aqui pro outro lado, rumo ao litoral. Tal qual é nessas... Esses acessos aqui, né? Nessas mini interseções que a gente tem. Acho que eu vou fazer uma bem aqui nesse meio. Pior que eu nem lembro mais como que eu fiz isso daqui, né? As medidas. Tem que ver como é que foi. Eu vou dar uma apagada aqui. Será que eu utilizei a estrada de terra? E também, será que eu utilizei o tamanho da rotatória padrão? É, o tamanho da rotatória é igual. Então tá. Então vamos encaixar ela aqui com a ajuda da estradinha de terra. Aqui, ó. Aí ela vai ficar bem centralizadinha. A gente exclui aqui essas avenidas e faz aqui a conexão. Pronto. Rotatória encaixada aqui. Agora é só a gente fazer a travessia da avenida. Eu também não lembro quais foram as medidas que eu utilizei aqui pra essa travessia. Será que foi de uma unidade aqui? Aí eu coloquei... Deixa eu ver. Tá. Fiz essa rampa de cá. Vou fazer uma rampa aqui do outro lado. Será que ele conecta direto um lado com o outro aqui? Ah, conecta. Então foi exatamente essa medida que eu fiz. Inclusive, aqui é um terreno acidentado, né? Vocês perceberam quando eu tava com a câmera aqui? Eu não percebi. Eu percebi agora depois desse zoom. Caramba, bem acidentadinho. Também nada muito fora do normal, não. Bom, não chega a estar aquela coisa feia, né? Daqueles terrenos feios que dá de inclinação dos sítios, né? Bom, agora eu vou conectar uma ponta aqui da avenida com a outra. Pronto. Onde teremos essa conexão aqui com essa avenida Beira Mar. Já dá até pra estender essa avenida Beira Mar aqui. Estendê-la aqui conforme a faixa de areia. Pronto. Foi estendido aqui o suficiente para receber essa outra avenida. Bom, tá um episódio bom pra quem gosta de infraestrutura em construção rodoviária aqui. Expansão de bairro. Expandimos um bocado, né? E já fizemos bastante aqui da infraestrutura também. E aqui fazer esse acessozinho pra facilitar o trânsito. Agora a gente tem essas duas pontas pra expandir pra esse pedaço, né? Acho que vai ser a parte mais leste aqui da cidade. E, enfim, abertas novas possibilidades. O que é que vocês acharam dessa infraestrutura pro lado de cá? Já tô começando a ter umas boas ideias. E vamos ver se o pessoal já vai começar a utilizar essa passagem aqui. Inclusive, eu esqueci de fazer essa conexão aqui, ó. Da avenida, né? Com a via expressa. Agora sim. Vamos ver se... Ah, utilizando pra chegar na cidade, já estão, viu? E não é pouco, não. Vamos ver aqui quanto estão usando a estrada tour. Ó, muita gente utilizando, principalmente, ó. Chegando de fora do mapa e vindo das indústrias, tá? A galera tá utilizando aqui, ó, pra passar direto e acessar a cidade por aqui, né? Porque antes eles iam ter que acessar por onde, né? Lembrando que essa conexão aqui não existia. Eles iam ter que pegar essa interseção, depois pegar essa outra interseção e sair por aqui, ó. Por essa interseção de cá. Então, provavelmente, ia congestionar aqui uma hora ou outra, né? Pro lado de cá. Agora, com essa nova opção por aqui, desafoga, né? Desafoga bastante. Inclusive, essa estação de trem aqui, ó. Tá spawnando muito caminhão. Tá chamando e spawnando muito caminhão. Eu acho que eu vou ter que colocar outra estação de trem por aqui. Deixa eu ver. Aproveitando o trilho, né? Talvez aqui nessa região encaixar uma estaçãozinha de trem. Enfim. A gente vai ter que analisar isso aí nos próximos episódios. Atingimos 100k de população. Temos aí 84% de fluidez de trânsito. Bom, pra 100k é uma fluidez boa. Eu considero bom, né? Poderia ser melhor. Talvez 85, 86. Mas não deixa de ser boa. Gravem na memória a cidade ainda com essas partes aqui faltando. Porque no futuro vai estar crescidinha aqui essas casas. E a cidade vai estar bem mais juntinha, bem mais compacta do que tá hoje. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pra todos que assistiram até aqui. Vocês que chegam no final do vídeo são especiais demais. Tá certo? Obrigado também aos vereadores que apoiam esse canal. E vocês ajudam demais esse canal, né? Sem a ajuda de vocês. Tudo seria um pouquinho mais difícil. Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço. E... Falou-se!